Quando a gente ama Aquele restinho do perfume dela Que ficou no traço Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho dela que existe Um fio de cabelo no meu paletó Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo comprido Já esteve grudado em nosso suor Aquele fio de cabelo no meu paletó Aquele fio de cabelo no meu paletó Você me pede na cara que eu desapareça Que eu nunca mais te procure e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata o ciúme A barbaridade de quem tem amor tem saudade E quem não tem passa a montar A luz de rola A luz de rola A luz de rola A luz de rola Mais os meus sonhos de noite Te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus Ninguém rouba nem tira Mero sonho Mero sonhar na verdade que amar não mentira Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume A luz de rola A luz de rola A luz de rola Não sei se é cavalo ou se é mula Mas que pula, pula Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho Diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não tem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Quais esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não tem Você não tem Você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Eu tenho outro jeito Me empolho também com você no chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Muito prazer em me ver Você está bonito Muito elegante Mais jovem Tão cheia de mim Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo meus dedos Me traem Me diz que o seu telefone É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro eu não mude O sentimento não para A doença não sai Seu amor ainda é tudo 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 Naquele momento até hoje Espeio Você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Sei Não devia dizer Diziu Perdoar Bem Bem que eu queria Encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos A vida nos faz Tão pequeno Nos preparamos Nos preparamos Pra tanto E choramos Por menos É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença não sara Seu amor Seu amor Ainda é tudo Tudo Naquele momento Até hoje Esperei Você Naquele maldito momento Até hoje Só você Eu sei Que o culpado De não ter você Sou eu Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É Meu É Meu É É É É É É A É É É Boa noite Gente Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar O sentido da vida encontrar Quem pode dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem a fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é Amar Amor é amar Quem revelará o mistério Que tem a fé E quantos segredos traz O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Mendicando um sorriso Um cego procurando a luz Na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Aos 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 Lugar Cadê ela? Cadê ela do lado? Várias aqui mais A doida Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se agonizando O clarão da autora Os integrantes da vida no todo Se foram dormir E a dama da noite Que estava comigo Ah, nem foi embora Fecharam-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Cantei essa música Cento e cinquenta mil vezes Da minha vida Da inteira É por isso que você está rico Desse jeito, rapaz Fecharam-se as portas Qual é o nome Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Essa senhora Nunca soube Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Tem mais Nas noites sozinho É o teu nome Que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Palavras valem menos Busque um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino Seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo Te amo Te amo Demais Como eu te amo Te amo Demais Te amo Te amo Te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É o teu nome Que eu chamo Baby, eu te amo Demais De Deus Eu já sei dizer Eu já sei dizer Te amo Te amo Te amo Moça Tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração Moça Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça Moça, se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo em me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Pedir a sua mão E se você aceitar O amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e a verdadeiro Eu e a viola e o eterna canção Moça, eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Seu coração 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 Já não vale a pena chorar Tempo perdido, amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo, mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Esse amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz E eu te dou meu amor Faço amor como nunca fiz Pendo a cabeça e queimei seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços Faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Perdo a cabeça e queimo em seu fogo Eu sem juízo faço seu jogo Sou seu brinquedo Sou seu brinquedo O seu presente que caiu do céu Faço de tudo pra te agradar Faço de tudo pra te agradar Dormo em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez vou ficar Te esperando aqui Música 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 Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar Música O amor super é tudo Música Preciso de teu olhar Música Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sobeu o corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte? Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já sobeu o corpo Nesta cidade quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já brinquei com a sorte Além com meu Deus Além com meu Deus Porque não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a morte A vida perde a razão O frio da madrugada Já sobeu o corpo Nesta cidade Nesta cidade Nesta cidade Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade quase fiquei louco Nesta cidade 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 Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Segura, Leonardo Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Deus o livre Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Tem um amigo meu que fala Que tem que ter coragem Pra terminar o relacionamento Ele fala Nunca terminei o relacionamento Eu também Eu só espero os outros Terminar comigo Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores em vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Eu quero ser feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas olhar Seu adeus me machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Hoje eu vim te procurar A saudade era demais Vim falar do meu amor Se me deis deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por quê? Por quê? Por que você não quer saber Do meu amor? Por quê? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não faz como um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer É pouco pra te convencer A saudade A saudade era demais A saudade era demais A saudade Sozinho sem você Sozinho sem você Não tem saída Por que você Por que? Por que você não quer saber Por que você não quer saber Do meu amor? Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Se não fui homem pra você Diga Diga Que tudo não passou de um sonho E o amor que te proponho É pouco pra te convencer Eu caminhei sozinho pela vua Eu falei com as estrelas e com a lua Tentei no banco da praça Tentei no banco da praça Levar-nos esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia o guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça 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 Seu guarda seja meu amigo Me bata me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Vocês Me dá sem ela Beleza Sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no porto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu sou desigual, sou o cara que a rei Eu vou vir na praça, pensando nela Seu guarda seja teu amigo Seu guarda, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente, sou o cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Seu guarda seja meu amigo Seu guarda, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Obrigado! Tião era um mulato forte, alegre e destemido Nasceu do amor feito na terra em meia plantação Pegava no cabo da enxada e cambiava o gado Tristeza era coisa que não se via do seu lado Depois da roça e a travenda Um copo de cachaça Cantava, cantava, tocava a viola e fazia graça O peito largo, riso claro, amigo dos amigos Não tinha medo de ninguém, zombava dos perigos Um dia ele sentiu no rosto Um dia sentiu no rosto os olhos de luar Da filha do patrão E um doce, amargo, alegre e triste entrou no coração Tião não era mais o mesmo desse que sentiu o brilho desse olhar Sentiu pela primeira vez vontade de chorar Mas um feitiço do olhar entrou feito veneno O olhar da filha do patrão no seu corpo moreno A esse olhar tinha mais luz que o sol do meio-dia A tentação era mais forte, ele não resistia Um dia ela chegou mais perto, um raio de esperança Um homem quando ama fica assim meio criança E ele então falou de tudo aquilo que sentia Pediu desculpas por amor assim que não devia E uma lágrima rolou dos olhos de luar da filha do patrão Seu rosto branco avermelhou na força da paixão Então o céu chegou na terra quando o amor existe fica tudo igual Que o amor aconteceu no meio do canavial Mas o orgulho do patrão ainda era mais forte A honra se lava no sangue e o mar jurar de morte O fruto desse amor não pode ver a luz do dia A noite o som de um tiro e o corpo cai na terra fria Mas tudo que aqui se faz aqui também se paga A mancha do sangue na terra nunca mais se apaga Por sete anos Por sete anos nada mais nasceu naquele chão E a noite escureceu de vez E a noite escureceu de vez os olhos do patrão Mas quando é a noite escureceu Mas quando é noite de luar tem gente que já viu em meio a plantação Um negro levando um menino novo pela mão Os dois correndo pelo campo Vão deixando um rastro de luz sem igual O rastro de um amor no meio do canavial O rastro de um amor no meio do canavial O rastro de um amor no meio do canavial Chuva no feriado, vento no portão E eu aqui, nesta solidão Fecho a janela, abri o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar Seu beijo matará Saudade e esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco Quero ser a toalha Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Quando você chegar Tira essa roupa banhada Tira essa roupa banhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda saudade sair Vai trovejar Vai trovejar Vai cair Um temporal de amor Um temporal Um temporal de amor Um temporal De amor 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 De amor